Atenção equipe, atenção equipe, elemento paramentado cruzando em nosso aeronáutico. Atenção equipe, elemento visual com a nossa posição, paramentado a caminho da base, ainda visual com o elemento paramentado, rápido os passos na direção da base, todos atentos a atenção, todos atentos, elemento paramentado, direção a base, caminhando muito rápido. Encontra-se com a patroa lá sozinho, nenhuma além desse mesmo elemento em sua direção e o mesmo percebeu nossa posição, encontra-se nos copiando, ele encontra-se nos copiando, atenção que o elemento, encontra-se a patroa lá sozinha na sua direção e nos copiou, ele nos agritou, estamos mudando de posição, câmbio. Atenção esquadrão, mirando nele, mirando nele, cerquem ele, cerquem ele, criatura em terra a caminho dele, cerquem ele e avise quando capturado o elemento, câmbio. Pronto, aí ele tem esse lote cheio de mato aqui, a espelhinha, tá vendo aqui? Pronto, aí. Aqui é a rua Caruaru, pronto, aqui a rua Caruaru, esse lote aí tá em acabamento, o cruzamento pronto, vamos terminar ali, aí já vamos embora. 01, na escuta da 12395, mas por enquanto, vamos ver a rua Caruaru, em Paulo Afonso, norte da Bahia, em 1, 2, 2, 2, 2, 2, 5, pronta a cópia. Aqui é o cruzamento, pronto, aqui ó, aqui ó, rua Caruaru. 01, tá ciente do ingresso do parto 98. Procedente de Recife, sim, afirmo. Sendo o parto 98, procedente de Recife, para ingresso nesta, para parte da escolta, confirma estimado dele, tá? Nossa equipe tá à porta. Aqui do ônibus já é outra rua, não é mais daquela não, porque eu sei que eu filmei com o celular. Pastor 98, ingresso em mais 5 minutos. Permaneça mais curto para... Início de escolta. Sergente mais 5 minutos para pastor 98, ingresso nesta, equipe pronta para a cópia. Afirmo em quando mais próximo. Pastor 98 para o próximo início de intervenção. Acermarei em mais 5, 4 minutos e meio, pastor 98, quando no ingresso. Permaneça da escuta. Guardião 08. Guardião 08, está na escuta visual com o ingresso do Guardião 02. Secretário, continuando aqui na escuta do Guardião 02. Está na escuta do oficial para ingresso do 08 da mesma companhia. Sim, afirmo. Agora eu copiavo, cliente do ingresso do 02 da mesma companhia. Guardião 08 no pátio 3, abastecendo. Já visual com o ingresso do prantão 02. Tostinha quando dá a próxima mensagem. Ok, equipe pronta para o abastecimento do Guardião 02, ingressando nesse terminal, logo atrás do Guardião 08 Desça, meu querido, desça, não arremeta não, cacete Atenção, equipe, todos prontos para, em mais de 4 minutos, desembarque do Partido 98, com a equipe para, ingresso no 01, rumo a Piranhas Décimo quinto, pronto para posição de Guardião 98, com a parteira presente Pronto, fica, portamento, confirma, desce, parte do nosso último, ingresso Doada, porra Doada, porra Vaza, peão Vaza, peão Se afirmo, mais um minuto para ingresso no Partido 98 Estou em uma posição para, ingresso no 01, para decolar a Piranha Se existe, equipe pronta, reportaremos quando, está, partida pelo 01, para, posterior decolar, de uma Piranha, até já Tchau 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 Este computador está sobrecarregado Tchau 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 Amém. 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 aéreo para eu fretar um avião e dar um voo panorâmico. Não tem nenhum clube de aeromodelismo para passar o dia vendo os aeromodelos voando. Não tem nenhuma escola de aviação para pilotar aviões. Não tem nada para fazer. E agora? Se não tem clube de aeromodelismo, se não tem escola de avião, se não tem um aeroclube para eu trabalhar com aviões. Começa aqui mais um voozinho no bairro Sol Torrado, na Avenida Maranhão. Esse é o segundo voo em 24 horas. Dessa vez o voo vai ser de 7 minutinhos, viu pessoal? Não vai ser 10 minutos não. Já fiz 3 minutos de voo ontem, então hoje para fazer os 10 minutos de voo que vocês completarem, são 7 minutos de voo hoje. Continuo filmando aqui o horizonte desse monte de ruínas abandonadas e algumas empresas funcionando de maneira precária. Aqui é o conhecido almoxerifado da Chesp, dos dois lados da Avenida Maranhão, bairro Sol Torrado. Tem esse bando descampado aqui com alguns prédios velhos já deteriorados, que ainda tem alguns trabalhadores nele trabalhando, mas tem muitos materiais abandonados no solo como forma de produto de ruína. Ao fundo do ruído lá está as Alagoas, o estado de Alagoas e Almir Gouveia. E aqui eu estou em Paulo Alfonso, no extremo norte da Bahia, minha terrinha natal. Estou na Avenida Maranhão, a 5 km da minha casa, que fica na rua Paraná, no bairro Alves de Souza. E eu estou no bairro Sol Torrado. Aqui está o início dos bairros, sai do bairro Sol Torrado. O bairro Sol Torrado é muito grande. Grande, fica a quase 10 km da minha casa, mas o final do bairro. Mas o começo do bairro é aqui, a 5 km da minha casa. E o que interessa é que eu estou sobrevoando aqui essas vegetações, esse monte de terrenos aqui, que é o setor industrial do Paulo Alfonso, o antigo almoxerifado das construções das usinas da Chesp, que terminaram no fim dos anos de 80. Ali está muito material que poderia ser aproveitado em obras públicas da prefeitura e o horizonte lá atrás, onde poderia ser construído um monte de indústrias para nossos trabalhadores. Mas beleza, o que interessa é o seguinte, estou sobrevoando aqui. Estou sobrevoando aqui esse local, com meu drone Simon 5, 24G. E eu estou aparecendo aqui na câmera do meu drone, agora é na câmera do meu drone, viu pessoal? Imagens aéreas, exclusivo para você. Aqui estou eu aqui sobrevoando ainda, a Avenida Baranhão, com essas duas pistas aqui, que dividem esse território. A esquerda do vídeo é um segundo almoxerifado, a direita do vídeo é o primeiro almoxerifado, ou seja, a direita do vídeo já filmei, o primeiro almoxerifado, com cara de ruína, né? E a esquerda do vídeo, o segundo almoxerifado tomado pelas árvores, que não dá nem para filmar direito, porque para isso eu teria que filmar 100 metros de altura, não dá para filmar 100 metros de altura, porque o meu drone é velho, não consegue voar 100 metros de altura no momento. Ontem eu tive um problema de bateria no transmissor do drone, hoje não, está tudo ok, tudo bem carregado, mas o vídeo feito aqui às pressas, porque está querendo chover, está dando trovoada aqui perto de mim, você não vai ouvir estravoada, porque eu não estou captando o som da rua, estou apenas fazendo um voo aqui nesse bairro, sem nenhum áudio, e por isso eu estou narrando o voo, você não vai ouvir nenhum barulho dos trovões que eu estou escutando, e nem vai ouvir barulho do motor do meu drone, porque estou com o vídeo em áudio desligado, para fazer essa narração para você, e aí está o fundo do horizonte, o final do bairro de Salto Arrado, mais 5 quilômetros da minha frente, que eu não vou poder sobrevoar, porque o meu drone não alcança 5 quilômetros, e se pudesse, não poderia fazer isso agora, porque está dando uma grande rajada de vento aqui, em cima de mim, eu estou aqui me filmando mais uma vez, embaixo do meu drone, balança muito a câmera, porque está dando rajada de vento e muita trovoada, não recomendo ninguém fazer voo com o drone embaixo de trovoada, nem chovendo, porque pode cair um raio, atingir vocês pilotos, nós pilotos sabemos bem disso, que temos que respeitar a natureza, olha ali ó, a nuvem escura no horizonte, na parte superior do V, a nuvem está escura, dando muitos trovões, ainda não deu raio, graças a Deus, porque se não, pega a linha do meu drone, pega ali, não vai pegar mais não, porque eu vou pousar o drone agora, vou pousar o drone daqui a 3 minutos, quero fazer um longo voo aqui em cima desse território do bairro de Salto Arrado, no almoxelifado da Chespe, para mostrar quanto espaço para construir muitas empresas aqui está disponível, mas por enquanto as empresas não vêm, só abandonam, só descaso das autoridades, quantos empregos poderiam estar sendo gerados por esse terreno aqui ao meu redor, que essas imagens estão mostrando, eu estou voando bem devagarzinho com o drone agora, para mostrar o invasso terreno, que poderia ser construído em grandes indústrias para gerar emprego, mas no momento, o que tem aí é, o abandono, o desemprego e o deserto, ao meu redor só passam carros de desconhecidos, do bairro de Salto Arrado, eu aqui correndo com medo, não do ladrão, claro que não, porque eu sou filho dessa cidade, não tenho medo do ladrão, mas estou correndo com medo do trovão, o trovão pode pegar meu drone, pode me machucar, por causa do raio, já que meu drone é um raio transmissor, a controle remoto, via satélite, e o drone não se brinca com o trovão, claro, e vou já preparar para pousar o drone aqui, na Avenida Maranhão, no bairro Salto Arrado, a 5 km da minha casa, eu prometo que em breve eu vou fazer outro voo nesse bairro bem mais alto, eu estou voando a 40 metros de altura, mas, por conta dos grandes trovões aqui, que você não está ouvindo esse vídeo, eu vou ter que rapidamente pousar o drone, e já estou a 2 minutos do pouso, filmando aqui, a Avenida Maranhão, todo mundo que tinha um voo arrasante aqui na Avenida Maranhão, para poder fazer esse vídeo o mais longo possível, de pelo menos 7 minutos hoje, para completar os 3 minutos de voo de ontem, que não pude ser 10 minutos, por causa da bateria que descarregou ontem, mas hoje a bateria está 100% carregada, mas não vou poder voar muito tempo hoje, porque agora dessa vez, o meu inimigo é o trovão, o trovão não deixou voar 10 minutos hoje, que droga, mas pelo menos 7 minutinhos, para concluir esse vídeo, eu posso fazer hoje, aqui, eu fico bem de chapéu, e na sincera desculpa, porque você não vai ouvir o trovão desse vídeo, infelizmente, você não vai ouvir o trovão desse vídeo, porque o áudio dessa câmera não pega, mas, o importante é a Avenida Maranhão, aqui embaixo desse drone, onde você está me assistindo, estou preparando-me para o pouso, driblando o vento muito forte, para o drone não cair nessas habitações aqui, abandonadas, para que eu não tenha problemas com o meu drone, cadê eu, cadê eu, cadê eu, vamos pousar, vamos pousar, vamos pousar, olha eu, aqui estou eu, lutando contra o vento, para pousar meu drone, vamos pousar, agora, opa, vou pegar com a minha mão direita, o meu drone, ou melhor, esquerda, esquerda, peguei, minha mão esquerda segura meu rádio, e minha mão direita segura meu drone, agora, pronto, aqui está o fim desse voo, estou no solo, me resta apenas dizer para você, seja bem-vindo se for inscrito, se não for inscrito, se inscreva agora, e manda seu like, seu comentário, estou esperando por você no meu canal, em breve, com mais novidades para você, por hoje, essa narração tão nervosa, com medo dos trovões, com medo do irraio, queimar meu drone, termina por aqui, esses 20 segundos que me resta para desligar minha câmera, é para mostrar aqui, que eu estou preparando mais novidades para você, no próximo vídeo desse canal, beleza pessoal, seja sempre bem-vindo todo mundo, estarei em breve aqui, com mais outro vídeo com meu drone, sem trovão ou com trovão, não importa, o importante é você, vir até mim, participar e comentar, beleza? e deixar seu like, para me ajudar, porque eu tenho muita novidade para você, e vou preparar novidade para você, inclusive com um drone novo, em 2022, viu pessoal, para esse canal melhorar para você, por hoje é só, vou parar por aqui, começar a juizcar rapidamente, e até a próxima live, ou melhor, desculpe, que live, até o próximo vídeo, que seria editado, não é feito ao vivo, é feito gravado, a próxima vez vai ser um live, eu prometo, vai ser um live, por hoje é só, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.